De acordo com o gerente da Regional Pato Branco do CREA Paraná, as inscrições para o Prêmio de Extensão Universitária terminam no dia 16 de julho. Elas devem ser feitas pelo site creia-pr.org.br. No mesmo endereço, estão disponíveis todas as informações do prêmio, que vai reconhecer os melhores projetos de extensão universitária. Diogo explica ainda, os projetos que contribuírem para o progresso social, econômico e cultural, atendendo as demandas sociais e promovendo o desenvolvimento local de extensão inscritos, serão agrupados em oito modalidades. Os nossos acadêmicos que hoje estão fazendo esses trabalhos de extensão de todas as modalidades e todos os títulos que são afetos ao sistema ConfiaCREA. Então, todas as engenharias, agronomia, geosciência, estão podendo se inscrever a partir dos seus professores. Seus coordenadores de curso também têm acesso aos nossos sistemas e podem fazer as inscrições. São aqueles trabalhos que os alunos fazem para fora, para a sociedade, em prol de trazer melhoria, trazendo a academia para dentro do âmbito das pessoas na vida cotidiana. As iniciativas que se destacarem serão premiadas. O acadêmico tem que estar vinculado ao nosso CREA Júnior, que é o que está fazendo ali, emitindo um registro técnico acadêmico, uma RTA ali, do trabalho que está sendo feito, vinculado ao professor. Tem premiação. Existe uma comissão avaliadora que vai analisar esses projetos, esses trabalhos de extensão universitária no Prêmio CREA e vai soltar essa premiação no nosso evento Fórum de Docentes e Discentes no final de agosto, do mês de agosto. E a premiação é a participação em outros eventos do CREA, mas principalmente todos ganham a partir da divulgação das extensões universitárias que estão acontecendo no Paraná todo, em todos os cursos de graduação, trazendo oportunidades, trazendo ideias, compartilhando, fazendo essa rede que o CREA proporciona entre os coordenadores e professores de fortalecimento da educação e aí nisso, consequentemente, fortalecimento dos nossos profissionais que vão atender a sociedade depois de formados.